Acorda Pascual, você já levantou Muito bem Estamos aí para mais uma inútil terça-feira Esse diazinho que colocaram no meio da semana E na verdade não serve nem para marcar uma reunião Não serve para você começar um serviço que era para você ter começado ontem Já que não começou ontem, deixa para amanhã, quarta-feira E se não der para deixar para amanhã, quarta-feira, larga para semana que vem A semana que vem, que dia? A semana que vem é terça-feira A terça-feira é a semana que vem também, você não vai fazer nada terça-feira Ah, então não vou fazer nada Muito bem Terça-feira, o dia inútil A gente somos inútil Uau! Hoje, aliás, quando eu desembarquei aqui A porta da emissora Para vir prestar serviços E fazer companhia para vocês E receber de vocês Também esta companhia Eu vou ser franco e direto Tá frio Frio Aliás, não vou falar mais de frio, não É, daqui pra frente nós vamos tratar o assunto Só pelo prisma Apenas, então somente Pelo prisma Da ascensão É, como é que é? É Como é que é? Sensação térmica Hoje, por exemplo, está Marcando 10 graus Aqui para as nossas bandas Ou seja Está mais frio que ontem, 2 graus Mas e a sensação térmica? A sensação térmica é de 5 Enfim É Não, sensação térmica é a que eu quiser É, ué É a que eu quiser Eu saio ali fora Se eu bater o queixo de frio Pra mim está 1 grau E aí? E daí? Vai encarar? Vai encarar? Quem for mais homem, gospe aqui Gospe aqui Gospe aqui É Não, 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 não Não, não, não Agora não vamos tratar de temperatura oficial Mas não Porque esse negócio de temperatura oficial não dá certo Não Ah, não dá certo mesmo, não Dá certo quando é calor Quando é frio não dá certo, não Aqui, ó Vamos agora tratar a situação sempre Do ponto de vista da sensação térmica Onde você está? No Araxá, véi de guerra É Na guarita De Ribeirão das Neves Do lado Quer dizer Ali Pessoal A turma A turma A turma com o radinho dentro da cela Agora está rindo É Você está aí do lado Na guarita Do lado da cela Qual que é a sua sensação térmica Que você está sentindo agora? É Não vamos falar de temperatura oficial não Porque eu ia ter temperatura oficial Não dá certo não Não, não dá certo não Temperatura É Ah Fazendo Fazendo Então Freio danado Igual ontem o O O O Giló Beba Ah Um freio danado aqui em Itaúna 12 graus Ah Me ajuda aí Qual é a sua sensação térmica? O Giló Beba hoje deve estar com a sensação térmica É De O que? Menos 4 graus 4 graus Negativos Negativos É Para ele eleger Itaú na cidade mais Então eu quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber de temperatura Oficial não Nós queremos saber É da Da temperatura Da sensação térmica Que a sensação térmica é que interessa Você vai sair na rua Você escuta Você acha que está fazendo frio? Você veio lá da rua agora A pessoa está encapotada até no teto Né? Botou gorro Colocou Cachecol no pescoço Duas brusas Uma delas de couro Inclusive É Uma calça Duas calças também A de baixo É Leg A leg dele está tudo mordidinha A leg está mordida É Dois pares de meia O que formam Quatro meias Duas em cada pé Com um sapato de couro Legítimo Para não passar frio Aí a pessoa chega e fala assim Você chegando lá de fora Agora está Está frio Não bicho Eu vou contar uma verdade para você Eu queria agora Era estar bronzeando Eu estava bronzeando É Eu estava bronzeando Olha a minha pele aqui para você ver Está bronzeadinha Aí está mesmo Lógico Eu estava no bronzeamento artificial Imbecil É É O Torão Passual Bom dia Sensação térmica de Vai para a casa do caixa prego Ninguém merece esse jeito Quelo de agosto Aqui No Araxá Velho de guerra É Isso aí Isso aí Que eu estou falando Isso aí Que eu estou falando Esse é o assunto Qual é a sensação térmica Como é que você está se sentindo Com esse frio Que você está fazendo aí Né Lugar gelado Lugar gelado Você está nessa sensação Do lugar gelado Deixa eu ver aqui Cadê o Lugar gelado Lugar gelado Então a sensação térmica De Araxá De Araxá É aquela sensação De vá para a casa Do caixa prego Ah Toma É Ah Comer geló Na chapa Meu Deus do céu Como é que está a sensação térmica Para você aí Na sua terra Fala para nós aqui Porque nós não estamos querendo saber De temperatura oficial não Todo mundo pega lá Aquela temperatura oficial Né Que sai publicado no Na 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 Naquele Como é que chama Clima Né E previsão do clima E tal É É É Clima Tempo E tal Coloca É do clima Tempo Do clima Tempo Não me interessa Não Não Eu quero saber Que frio que você está sentindo Você está sentindo Aquele frio Que Trava o retentor Você não consegue Sentar lá Para Fazer um rabo Do macaco Porque o É Porque o Ruguento Está travado Não está Não Não passa Nada Nem sinal De wi-fi Nem 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 É Né Está mais travado Do que Quando o sujeito É Encontrado Pelo marido Junto com A Botando o chifre Lá É A temperatura Que é Agora Por exemplo É É A mínima Da madrugada Foi Dez Dez Graus Centígrados É Cinco horas da manhã Nós já estamos Entre doze E dezessete É Mas na verdade Né A mínima Foi de dez Às duas horas Da manhã Para mim A sensação térmica Lá fora É Estava de mais ou menos Menos Não Ela não estava Mais ou menos Ela estava Só de menos Não tinha nada De mais Nada 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 A temperatura Estava de menos Menos É Estou te falando Deixa eu ver aqui Outra sensação Témica É O Evandro Está mandando Bom dia O Altair da cabritinha A cabritinha É bom Que a cabritinha Tem o motor Do lado Né Do motorista É Dá uma esquentadinha Né Me ajuda Um pouco Pelo menos Aquelas Aquelas Mais antigas Lembra daquela Suvaqueira Aquela Suvaqueira Ali Igual Fenemê Bicho Aqui o trem Fervia Ali do lado Na época De frio Era uma beleza É Na época De frio Era uma beleza Mas na época De calor Também Putz Grila Você cozinhar Metade do seu corpo Era um frango Assado É As cabritinhas Hoje em dia Não ajudam mais não Do isolamento térmico Hoje é muito Bem feito Não tem isso mais não Bom dia Pascoal Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Para todo mundo Bom dia Bom dia Doutor Antônio Marcos Quem que é a Tota? O rei da lista Quem que é a Tota? Quem que é a Tota? Começou a terça-feira Vamos botar Vamos mandar para frente É Pois é Todo mundo Bola para frente Vamos 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 não pede não que tá chegando o dia do boleto hein, tá quase que o dia do boleto tá chegando? Hoje é 13, já passou aí, o dia do boleto já passou né hoje não é dia 13? É dia 13, corre mesmo hein, cadê o meu salário que eu não... Ah não é porque foi dia 5 né, ah é tá, não passou, não é porque eu já paguei né, nós já fomos lá morrer com a conta do boleto, o vaguinho de pinga, saiu para fazer uma caminhada, vai caminha dentro, suando, tá querendo suar nesse frio, como diz o francês, bom suar, é bom suar. É bom suar, pra emagrecer, né, pra não engordar muito, é, é bom suar. O Paulo, é, já tá de orelha em pé no programa, o Luiz Gonzaga, é, Pascoal, deixa eu te falar, aquele outro 0800, ele não salvou, é, como o Zap, você tá numa briga com o 0800 também, vamos pedir alguém pra testar o 0800 aí, pra ver, é, vê se você colocou direitinho e tal, 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 ele era pra aparecer o Zap aí pra você, né, é, o Birosca, bom dia, bom dia Birosca, bom dia Birosca, tem a gente que falava que morava numa Birosca, ah, eu moro numa Birosca ali, né. Ô Birosca, tem alguém que mora no C aí, é, o Ângelo Lima de Lagoa Santa, reapareceu, aqui ó, o Sensação Térmica, deixa eu ver de quem, que é o Kellison, bom dia Pascoal, Sensação Térmica agora, é de gelo ao sentar na privada. Essa aí é aquela, você senta na privada, com vontade de fazer alguma coisa, mas o retentor não frouxa, o retentor fica travado, travado, o retentor trava, porque na hora que você bate a bunda daqui do trem geladão, o retentor, virou, virou a chave, acabou, é, é tipo aquelas torneiras de um quarto de volta, entendeu, é, só encostou, virou, acabou, acabou, ah, com o retentor travado, é, o negócio agora, essa hora é complicado, o negócio, essa hora, é como, hoje, hoje, hoje tá mais frio mesmo, assim, não tá, assim, aquele gelo, gelo, não, mas o trem tá mais frio, hoje tá mais frio, uuuuuh, lugar gelado, vamos ver que, o Cabuloso, vamos ver que o Cabuloso, antes de eu, falar o dia de hoje, é, o que que nós comemoramos? Bom dia, 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 bom dia um pouquinho. Está preparando para ir embora, vai indo daqui a duas horas ainda. Sabe qual é a vantagem de ser sorteiro, Pascoal? Nenhuma. A gente dorme com quem quiser. Um dia a gente dorme com frio, um dia a gente dorme com a fome, entendeu? Outro dia a gente dorme comido e assim vai, Pascoal. Comido? É, vida que segue. Outro dia a gente dorme com a Cátia, com a Cachaça. Não, Pascoal. É isso aí. É um cabuloso quem você fala. E dois a um hoje. A gente não foi jogar quatro vezes com ele que eu esqueci. É o time do Papa lá. Esqueci não do time, rapaz. O time do Papa? Ah, esqueci. É o time do Papa, São Lourenço. São Lourenço. 2 a 1, São Lourenço. Aqui vai empatar e vai classificar São Lourenço. Ah, é o lá da Argentina, né? É o São Lourenço lá da Argentina. É o do Papa Francisco. Pascoal, sensação térmica que tem que dormir com fralda, Pascoal. Porque a borracha some. Aô, frio! Aô, frio! Aô, frio! Engentem! 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 Aqui, é... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem puder ajudar, eu tentei aqui fazer uma nova inclusão do 0800. Eu tô vendo que o Luiz Gonzaga tá certo. Porque depois que eles fizeram as atualizações no WhatsApp, é... o WhatsApp anda meio esquisitão. Ele tá meio esquisitão, ele tá meio assim. É... não... né? Eu coloquei ele aqui com outro nome, mas o mesmo número e... fora do outro... tal, papá. E... não... não tô conseguindo fazer com que o WhatsApp seja abraçado pelo aplicativo. Entendeu? Quando ele atualizar, ele atualiza... aí você vai lá, procura o número... né? Pelo nome, pelo número... e tal... e ele não tá dando bola, não. É... ele literalmente se agou para mim. Hum... Bom, vamos ver aqui... vamos ver mais uma vez... Vamos pesquisar mais uma vez pelo... pelo número... Tá, tá, tá... Perê... mais um nome... Tá, papá... Nananã... É... Apareceu vários outros aqui. Ele aparece... tipo assim... Convidar para o WhatsApp. Aí você vai lá e convida ele para o WhatsApp. Dan... Dan... Free... Deixa eu ver aqui... Aí... Tá, aí você manda ele convidar. Ele manda uma mensagem... Pedindo para... Como é que fala? Instalar o WhatsApp. Mas como o WhatsApp já está instalado... Né? Não dá... o troço não dá certo. Deixa eu ver... Tablet... Não sei o que... Aí você manda abrir o WhatsApp... Ele volta na mesma mensagem. É... tem alguma coisa acontecendo aí... O... Taurão até falou aqui, vai... Mas eu estou usando o 0800. Né? É... A maior parte do pessoal está usando o 0800. Uma boa, né? Uma boa parte usa o 0800. Que é mais... Prático, inclusive, né? Taurão... Eu estou usando aqui, ó... É... O 0800, né? A maior parte das mensagens aqui... Diga-se de passagem... Todos os dias... É pelo 0800. Né? É... A menor parte é no 97262. Por motivos óbvios também, né? Que o 0800 também é free! Eu sou free! 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 Sofri demais! Ah... Eu sou free! Sempre free! Sempre free! Sempre livre! É... Deixa eu ver aqui... Nanã... O Eduardo de Bom Jardim... Depois o Paulo Luz... Deixa eu... Deixa eu rodar o comercial primeiro... Se alguém tiver aí alguma solução para este caso... Talvez seja até problema de marca do aparelho. O meu aparelho, por exemplo... É um Samsung... Já tenho ele, né? O 0800 e tal... Que eu mando mensagem para mim mesmo... O meu... Eu mando para o meu grupo que é eu... Que foi uma coisa que foi amplamente discutida nesse programa... Né? Os doidos que tem o próprio grupo que só tem ele... Quer dizer... O meu grupo de WhatsApp é só eu! Mesmo assim estou pensando em me tirar do grupo porque... Eu sou chato demais! Muito! Não! Eu sou muito chato! Bicho! Eu sou... Eu vou contar a verdade! Tem hora que... É... Não! Eu não me aguento não! Eu sou chato que é um negócio... Problema do Pascual! Problema do Pascual! Problema do Pascual! Volta já! Pascual! 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 Na medida certa! Tadadadam! Aqui! Te falo uma coisa para você! É... Tchan! O... O... eu... Ah tá... Mas está em que número aqui? Espera aí! Espera aí! Espera aí! Está no grupo! O... O Grua! Ah! Já ajudou! Inclusive, é Antônio Marcos! O que ele estava falando aqui! Eu vou te mostrar para você! Ôônio Luz Gonzaga! Não sei se você vai me lembrar agora! Você está no grupo? Você está inserido no contexto? Pegaram você E te inseriram o contexto Ou não Tem isso É Aqui ó Cabuloso O Gru aqui ó Mandou falar pra você Tem que dormir com fralda Porque a borracha some E a rosca ele perde Que que é isso Que que é isso Então aqui ó O Gru está mandando Lá para o grupo É Tá mandando lá no grupo Gru Deixa eu ver aqui Que 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 tá Mandando assim pra pessoa Aparecer se aí conversar A pessoa já clica em conversar Manda um oi qualquer coisa E depois salva Vê se consegue salvar desse jeito Depois que mandar Mandar uma conversação aí Ó Isso aqui parece que Parece que foi o A mesma coisa que o O Antônio Marcos O Antônio Marcos Falou que viu Eu podia pedir o Gru Talvez eu vou conseguir Enviar esse 0800 Para o Luiz Gonzaga Eu coloquei no grupo né Porque quando eu pedi Meu telefone no atrasado Foi difícil Eu me baixei Esse 0800 de novo É chato né Aí ó O Luiz Gonzaga Você tem o O grupo Você está inserido Já te inseriram No grupo É Mas Você foi inserido Gostoso Ou foi inserido Assim Meio da marra Deixa eu ver Ele não está no grupo Então nós vamos ter Que te mandar Primeiro um convite Pro grupo Ô Páscoa Bom dia Mais uma vez Bom dia Cabuloso Antônio Marcos Lucas da Gontijo Galera da lista oficial Que ele abraço Ô gente Aqui agora Nós estamos empenhados Em resolver o problema Do Luiz Gonzaga Quem não tiver empenhado Vai tomar banho Vai comer uma broa Vai comer um pão de queijo Tomar um café É Vai distrair Vai lá Pega um regador Vai regar umas plantas Nós estamos ocupados Aqui agora Agora aqui no programa Nós estamos ocupados Nós não estamos Não estamos com tempo Para vocês não Agora Nós estamos aqui Dedicados Ao Luiz Gonzaga Vai lá Colocar uma água No radiador do carro Então Páscoa Esse 0800 Está brigando comigo mesmo Ele aparece Isso que você acabou de falar Aparece lá Convidar para o WhatsApp E manda instalar alguma coisa Eu falei Ué Ué Já está instalado Páscoa Deixa eu contar a história Rapidinho Isso era para não ter contado Essa história Como hoje é terça-feira Você fala que não serve para nada Vamos ouvir essa história De 30 segundos Quer ver Mais ou menos assim Colega meu Estava lá em Sete Lagoas Lá dando uma volta Em volta de Calagoa Paulino Caminhando De repente Ele viu uma carteira no chão Pegou a carteira Abriu a carteira Cheia de dinheiro Cheia de dinheiro Opa Acertei a boa Aí numa árvore Tinha um Bente Vila Mais ou menos assim Bente Vila Bente Vila Bente Vila Você viu Não é danado Você viu achar a carteira Então nem eu Nem você Nem o dono dela Jogou a carteira Lá no meio da lagoa Você acredita nisso? Que sujeito ignorante Jogou a carteira fora Cheia de dinheiro Tem vários Que sujeito ignorante Não tem o outro Do Bente Vila Que depois foi fazer Um rabo de macaco No meio do mato Aí ele vai lá E limpa o rabo do macaco Com o dedo Bom, deixa quieto Eu acho que quando está sem O jeito é compartilhar Direto no contato Com o Luiz Gonzaga Que outro dia Tentei baixar de uma rádio Que não consegui de jeito nenhum Eu peguei e fiz isso Compartiei direto no zap Aí baixou O problema dele Eu acho que não é Nem baixar o santo No telefone não É É Não, porque o whatsapp Ele já tem lá no telefone Ele não está conseguindo É adicionar o 0800 É Não é baixar o santo não É adicionar o 0800 É colocar os dois santos juntos Porque já tem o 9 A menos que Não, não tem outro jeito não Deixa eu ver aqui É Tem uma mensagem do Antônio Marcos Que vem a lista oficial Então temos que Vamos lá Vamos lá A lista oficial Bom dia Para a Mora de Betim Leila no Rio Ah Para onde achar Hedrão Lopes Gil Cabuloso Outra aí da Cabulitinha É O Lúcio Michelin Cristina Araújo Luiz Gonzaga Meu amigo Carlos Aguasanta Marcelão Da 101 Silviane Carina O Pascoal que não vale Ele é até uns 6, 8 graus O gelado hoje O Pascoal Bem frio Eu não quero saber não Eu quero saber a sensação térmica Que frio que você está sentindo Você acha que você está Qual o frio que você está sentindo Não sei É um grau É Abaixo de zero É Porque tem meio calorento também O cara pode estar fazendo 5 graus aí Em Nova Lima E o cara está Manga de camisa Gaúcho Gaúcho com as temperaturas 5 graus para gaúcho O cara está de manga de camisa Ele está com camiseta regata Nossa Que calor Vou bronzear Naquela praia ali De Florianópolis É não É não Eu quero é a sensação térmica Você está sentindo o que? Você está sentindo que está muito frio Ou você está sentindo É Eu quero é a sensação térmica A sensação térmica Que está interessando até agora É É Colocou a sensação? Ah Ô Pascoal Atualizar o WhatsApp primeiro O meu já fica na atualização automática Então eu não vejo Então eu não vejo Quando é que ele atualiza Ele já teve uma época Que ele passou para a Beta Esse filho de uma égua É Aí depois você fica recebendo uns trens Que não funcionam É um É um É um que procorre É Mas o Grua Pede o Grua aqui para eu mandar mais um convite Você entra lá no grupo Tá? Eu mando convite para você entrar no grupo Ô gente Aqui nós estamos resolvendo o problema do Luiz Gonzaga Vocês deixam de ser É É Vamos Não Vamos ser amigos Vamos ser amigos Amigos para sempre Já tem aquela música Amigos Amigos para sempre É Ó Aqui ô Ô Luiz Gonzaga Eu estou Mandando para você Ô Pra O link Do grupo Certo Certo Você vai receber aí Que eu vou pôr você aqui agora O link do grupo Você Adentra o grupo Tá certo Depois que você Adentrar o grupo Aí manda lá Conversar No que manda conversar Manda Um oi Eu vou ter que sair aqui do ponto inicial Agora 545 Não vou poder mexer no celular Chegar em seto lagos Aí você Eu vou tentar de novo Qualquer coisa É Me inclui no grupo Aí Já te mandei o convite Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Tem que ir Aí o Antônio Marco Tá falando aí Chegar em seto lagos Vamos tentar Pra nós ver Já Já tá aí Ok Então Não atualizei Não atualizei o celular Mas não teve jeito Não Aí manda um convite Chegar em seto lagos Aí eu aceito o convite O grupo Aí vamos resolver esse problema Resolver esse problema Gente Porque o pessoal da América Começando a chegar Pra ir trabalhar Já tá o Marcelo aqui Ó Um abraço pro Marcelo Aqui O Marcelo tá bom né Aí quem faz cerveja Não pode atrasar não Quem faz cerveja Não pode atrasar Porque pode atrasar O fim de semana Da galera né Tira o pé Da minha marmita De cerveja Tira o pé Da cerveja Ó O convite pro grupo Já tá aí É só você aceitar Entrar no grupo Né É E No grupo Você vai encontrar Lá no grupo O Tararã Programa Acorda Pascoal Parará Parará É Conversar Você clica no conversar O que você clicar No conversar Você vai entrar Direto no 0800 Certo Porque o grupo Está no 0800 É O grupo É do No 0800 Sacou É Sacou Ah Muito bem Muito bem Muito bem Tem mais gente Aqui pedindo O contato do grupo Deixa eu ver Quem que é Não é de empresa É De empresa Deixa eu ver Se não vejamos O que que é É da Eventos É de eventos Eventos Mas eventos Que você solta Assim Esporadicamente Eventos que saem Mal cheirosos Ou eventos Bons Eventos Ó Pascoal Pascoal amigo Pascoal amigo Pascoal amigo Pascoal amigo Porque eu solto Porque eu solto uns Eventos de vez em quando Eventos Tranquilos Eventos Bom dia Pascoal Bom dia Deixa eu ouvir Ó Paulo Lúcio Tá na paz aí Tá na paz Nada aborrece Não aborrece Tamo aqui firme Tá É bom Tá aborrecendo O WhatsApp aborreceu Nós No 0800 Nada aborrece É meio muito Né O 0800 Tá O Eduardo Bom Jardim Não tô sentindo Free nenhum Não Pascoal Eu tô com pijama de flanela Gorro de lã Meião Dois cobertor Um edredom Um abraço Meião Meião O que que seria O meião É aquele É O Meião Meião Meia do Kid Bengala Meia do Kid Bengala É meião Não é só meia É É O Gustavo Eletricista Bom dia O que que é Cabuloso Fala aí de uma vez Rápido Ó Pascoal Depois você pede Pra eu colocar No grupo aí Que Eles me colocaram Uma vez aí Mas Eu troquei de aparelho Aí depois Eu fui olhar No Mentiroso Fora do grupo Mentiroso E fora de umas Duzentos grupos De cruzinhos Que eu participo Então da família Sumiu tudo Aí você pede Pra colocar Nós lá Mentiroso Beleza Fechou Valeu A mulher dele Que mandou ele sair Dos grupos Sai desses grupos Aí que você não sai Você não larga Esse trem o dia inteiro Você não Tem coisa pra fazer Em casa Você não faz Nada em casa Fica o dia inteiro Pendurado nesses grupos Aí 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 Depois a gente Manda aí Manda aí Porque eu troquei De telefone Ó bicho Essa Essa é a desculpa Mais velha Que existe Na face Da terra Desde Da era Do gelo Que é a mesma Desculpa Ah Perdi meu telefone Eu perdi minha agenda Apaguei a agenda Sem querer Não vem com essa conversa Todo mundo sabe Que é mentira É a sua mulher Que te tirou do troço É a sua mulher Que te tirou do grupo É Você fica nesse negócio De grupo Do Acorda Pascoal E o dia inteiro Pouca vergonha Um homem desse tamanho Um homem É Não vem não Não vem não Não vem não Não vem não Não vem me enganar não Porque hoje é terça-feira Hoje não é dia Que você engana os outros A sensação que não valeu É de quatro a seis graus Tinha um cara Que tava subindo Essa mulher passada De camiseta Aqui perto de casa Vamos ver se vai subir De camiseta hoje Bom Se ele subir De camiseta hoje É Ele Ele É gaúcho Tá Com sensação térmica De vinte graus Não é verdade Olha irmão Vocês não concordam comigo Primeiro que eu não sei Onde é que eles arrumam Esse negócio De sensação térmica Sinceramente Até hoje Eu não consegui É Como é que fala É Até hoje Eu não Eu não Eu não Eu não Não consegui Definir muito isso Não A temperatura É de dez graus Mas a sensação térmica É de nove Ué Como é que você Diferencia Esse um grau É O Aqui ó O Anderson Hudson Mandou O Pascoal Eu entrei Pelo contato Pelo contato Que o Sidney Mandou E deu certo Sidney Deixa eu ver o que é isso Que está no perfil dele aqui O perfil do Anderson Hudson 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 É A A logo Da cachaça 51 É não Da 51 Isso Nos faz Concluir Que o Sidney Talvez seja o Torão Ele chama de Sidney É O cara que tem a marca Da 51 No perfil Sinceramente Esse aí Torão Você me desculpa Mas é seu amigo É seu amigo É não Ah Ah O Luiz Gonzaga Pelo grupo Ah Agora sim Pelo grupo Deu certo Muito bem Seja bem-vindo Ao 0800 Esse é o Free Zap Aí Muito bem Meu filho É Agora deu certo Chamou pra conversar Né Tem convite Pra conversa Aí entrou Na conversa Porque aqui Meu filho O importante Nesse grupo É a resenha Nós até Tocamos as músicas Aqui É Sob protesto Porque o Michelin É O Gilobeba Ele sempre Protesta Ele protesta Mas A gente toca Assim mesmo Vai fazer o que? É Nós precisamos Tocar pelo menos Umas duas músicas Por A cada meia hora Agora Né Pois é Então O Sou protesto Mas o O bom mesmo É a resenha Né Conversar afiado Então Chamou pra conversar Foi? Foi Ah Então Tá O Daryl Hall Agora Por exemplo Agora Por exemplo Nós vamos Tocar aqui O Daryl Hall Com John Holtz Menino Bom Também Bom Também Bom Também E 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 Muito Bem É Com Tanto E E E E E E Deu Seis horas E até Agora Eu não fiz As nossas Considerações Diárias Do início Do programa Até o momento Até porque O Eduardo De Bom Jardim É Falou que dorme De meião A A Silviane É A Silviane De 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 Pelo Poldo Pelo menos É É É só É só Meia Agora ele É Meião É Daqui a pouco Teremos Deixa eu ver aqui Daqui a pouco Teremos Carina Teremos Fernando Ferreira Logo depois Do comercial Aguarde Vem aí A nossa Mensagem Comercial Aguardem Aguardem Do Pascoal Volta já Hum Começando o dia com ele Pascoal Programa do Pascoal Pascoal Aqui ó É Seis e três Eu não fiz ainda As nossas considerações A Carina De Itaúda Carina De Itaúda Bom dia Minha querida Carina De Itaúda Bom dia Bom dia Pascoal Tudo bem Bom dia Tudo bem As pessoas Estão fazendo dez graus Estão friozinho Gostosinho Viu Não mas eu quero saber Qual que é a sua A sua sensação térmica Você está fazendo o que? É Pode estar fazendo Dez graus lá fora Mas De repente Você Está num lugar Que venta mais É É Ou você pode Estar perto do bairro Do Giló Do Gilóbeba O bairro do Gilóbeba Cai gelo De madrugada É Você vê que É É Porque o bairro Do Gilóbeba É diferente Ele 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 mora numa Holanda Dentro de Itaúda É outra coisa Diferente É Diferente Bom dia Pascoal Bom dia Bom dia Fernando Pode ser uma terça-feira Não vai pra nada Vai pra nada Conseguiu colocar o Luciano Aí no grupo É Manda ele Reiniciar o aparelho dele Quem sabe que Vai dar certo Né Ah não Já deu O cabuloso Saiu porque ele quis mesmo Ele não quer saber Negócio de grupo não Aí pegou e saiu fora É a mulher dele Mas não que ele vai sair de novo É a mulher dele Isso aí é a mulher dele Aqui ó O O O Ele falou uma coisa certa Aqui ó O Gustavo de Pelopoldo Ele falou uma coisa certa Aqui ó Quando você troca de telefone O zap Vem automático Tudo que você tinha Tá tudo na nuvem É os contatos Os treinos É só você O É como é que fala Os aplicativos e tal Tá tudo no seu nome Ó bicho O Google Sabe até onde que é o seu Tuim O Google sabe até quantas vezes que você foi no banheiro por dia É lógico Ele sente o cheiro lá Alguém aí Alguém Alguém Eu desafio Desde a época do notebook No notebook já acontecia muito Agora é unânime Alguém aí vai no banheiro sem levar o telefone A não ser que seja pra tomar banho Mesmo assim ainda tem gente meio atrevida Alguém aí vai Alguém aí vai E você acha que o Google não conhece o teto do seu banheiro? Você acha? Hã? 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 na hora que a fita isolante ressecar, aquilo vai fechar um curto que pelo amor de Deus é não Gustavo, na verdade na hora que resseca ah meu Deus do céu o negócio, o bicho pega quem que é isso aqui vamos juveiro aqui ó não eu não consigo, eu não bebo só experimenta tá bom, faz bem? faz bem? é medicinal? é medicinal, já não faz bem é nada ó nossa, mas tem pinga mesmo é muito pra caramba café com cachaça café com cachaça mas é pinga? não o rótulo de 51 é Guaraná, bobão a garrafa de 51 branquinha na garrafa de 51 é pinga, vó não, meu filho isso aqui é xixi ah, coca-cola ah, toma vou te contar não, não tem gente que dá vontade dá vontade de você dar uns respostão no freguês não dá? dá vontade de você dar um respostão o Eduardo de Bom Jardim falou assim ô Pascoal, você falou aí no Kid Bengala eu lembrei de uma piada né, eu tava rolando né, aquele que é povo de ninguém é de ninguém na Arca de Noé ó isso é só piada porque lá não rolou isso não nós lá nós era muito sério lá antes que o rinoceronte tava entrando numas com a lioa lá né, aí o o leão com a tartaruga o elefante com a onça aí o Noé chegou e falou assim aqui ó vocês não têm vergonha não? isso aí ele falou mesmo, eu lembro vocês não têm vergonha não? pelo menos vocês deviam usar umas camisinhas como é que tá fazendo aí o né do mesmo jeito que o jumento tá fazendo olha lá, o jumento tá usando camisinha aí a jiboia falou assim não é camisinha não é eu gente, gente não pode falar essas coisas gente ô Pascoal a sensação térmica tava menos 5 menos 5 aí eu vesti um moletom, calça jeans camiseta, blusa blusa da companhia blusa por cima balaclava balaclava que é as toucaninja e touca da blusa por cima ó subi correndo aqui pra pegar o catapião aqui de fora eu tô até bufando igual um touro igual um tourão tá morrendo aí cheguei aqui agora sensação térmica de menos 5 passou pra menos 10 porque tem uma ventania desgraçada aqui fora puta que pariu esquentou mas não adiantou boa cinema porque o vento tá soprando cortando até por dentro da corta-vento ah nem viu eu vou embora desse araxá aqui semana que vem de novo opa peraí quinta-feira é feriado aqui em araxá quinta-feira dia 15 trabalho só hoje amanhã vou ficar de bada coberta aí você vai fazer quer dizer vou ter que tolerar esse frio hoje amanhã quinta sexta sábado domingo aí dentro de casa quitinho já que eu não tô ingerindo álcool né será que até segunda-feira esse frio já sumiu não é possível quase setembro já aí você vai estar igual mineiro naquele lance do gaúcho com as temperaturas é é só na beirada do fogão de lenha com cachaça e torresmo né tem um gaúcho com as temperaturas aqui que é diferente do outro é que é com como é que chama não não é esse áudio não para 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 é esse de cá ou o Galdêncio o Galdêncio é muito engraçado deixa eu ver aqui como é que ele fala ah não ele não tá falando não é só uma foto que tá ali ó o gaúcho e as temperaturas o mineiro o tempo inteiro do lado do fogão de lenha é do ladinho do fogão de lenha tomando cachaça e comendo torresmo é que é o caos dos brasileiros em várias temperaturas que a gente sabe que Deus fez o homem depois que aperfeiçoou fez o gaúcho depois que pegou o tranco então os brasileiros em várias temperaturas pois diz que com 30 graus ou mais os baianos vão para a praia dançam cantam e comem carajé os cariocas vão para a praia jogam futebol os mineiros comem um queijo na sombra todos os paulistas estão em santo enfrentando duas horas de vida na padaria e no supermercado e os gaúchos esgotam os estoques de protetor solar com 25 graus os baianos já não deixam os filhos saírem no vento depois das 5 da tarde os cariocas vão à praia mas já não entram na água porque acham muito frio os mineiros comem feijão tropeiro os paulistas fazem churrasco na casa em santo mas não entram na água e os gaúchos reclamam do calor e não fazem esforço devido ao esgotamento físico com 20 graus a baianada muda o chuveiro para a posição inverno os cariocas vestem um mulitão os mineiros começam a ver pinga perto do fogão a lenha os paulistas resolvem vir embora de santo e fica aquele inferno trânsito e a gauchada vai para a redenção tomar um solito 15 graus a baianada começa a tremer de frio os cariocas se reúnem para comer fundi tu já comeu esse fundi ou já e tem lambuzar se não se vai no fundi tem que se lambuzar eu tenho um pouquinho nojo daquilo os mineiros seguem bebendo pinga de perto do fogão a lenha a paulistada ainda está presa no condicionamento e os gaúchos a gauchada começa a dirigir com o vidro abaixado que já está já está dando um fresquinho com 10 graus é decretado estado de calamidade pública na baia a cariocada bota sobretudo cueca de lã luva e toca os mineiros seguem bebendo a pinga e botam mais lenha no fogão os paulistas já chegam de santos e vão tudo para a mesma pizzaria para o mesmo shopping center com a família engarrafa a cidade já a gauchada começa a cogitar a possibilidade de botar uma camisa de manga 5 graus baia decreta o armagedão o césar maia lança a candidatura do rio de janeiro para as olimpíadas de inverno os mineiros seguem lá bebendo a pinga e quentão agora do lado fogão a lenha os paulistas lotam os hospital e as clínicas causam as doenças causadas da invasão térmica e a gauchada dá uma fechada na persiana zero grau extingue-se a vida na baía e todo o nordeste no rio o césar maia vê a sede casaco e lança o snowboard no rio a minerada já entrou em coma alcoólico e ainda não faz diferença já os paulistas não saem de casa e a audiência da Oceana Gimenez vai no pico e já a gauchada prepara para fazer um churrasco no pátio antes que esfrie muito bom isso não fala a verdade é muito bom isso a minerada já está em coma alcoólico já não faz diferença mas também a temperatura aaaah oi aqui o o Alisson o Pascoal cuidado para não confundir a jiboia com o Giló nessa história do Noé é verdade o o o Eduardo de Bomjardim estava vestido com um pijaminha de flanela flanelado flanelado eu não posso falar eu não posso falar eu ganhei uma calça flanelada também não é assim de flanela não porque nem existe mais aquela flanela né aquela flanela que a gente usava quando fazia blusa de flanelada nem existe mais agora é flanelado só é aquelas aquelas que era quem o o aqui peraí peraí o Fabiano o Renato de Mário Campos tem uma história vai lá o Renatão fala aí vou falar em flanela me fez lembrar minha mãe foi lá no lembra os 104 vestidos você comprava lá lembro lembro saquinha de Belo Horizonte aqui em Minas Gerais vai lembrar que vendia lá tecidos no quilo acho que era no quilo era no quilo aquela madeirinha media o tecido minha mãe comprou lá a madeirinha na hora metro quatro quilos de flanela e aí quatro quilos de flanela o projeto de fazer uma blusa de uma calça da mesma cor com o mesmo pano esse projeto levou aí um ano pra ser executado até lá já tava grande o negócio nem se viu mais aí levou o pano pra costureira a costureira tirou minhas medidas tipo um paiate fazendo lá as medidas aí mediu depois de um ano ficou pronto aquele negócio calça de flanela e blusa de flanela aí eu tô muito curto o negócio coube em mim eu ficava com aquele negócio todo apertado eu sendo um artista todo 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 com roupa de flanela era o sonho da minha mãe me ver com roupa calça e blusa de flanela ô meu Deus do céu eu nem sei mais o que eu fiz com tecido eu ia me achar mas eu ia me achando todo todo com aquele negócio minha mãe ficava tanto falando de flanela flanela chegava um tecido caro glamuroso né cara aqui enfim é isso e alguma vez alguém te colocou meião pra você dormir não é ou só só meia mesmo é o Eduardo colocou colocaram meião nele pra ele poder dormir o que que fala a Karina aqui onde eu moro é o parque São Bento ele é bem frio sabe eu acho que lá fora deve estar uns nove porque aqui dentro da minha casa tá quentinho eu tô com blusa de frio né já coloquei o uniforme que eu vou trabalhar então aqui dentro tá de boa lá fora eu acho deve estar uns nove graus mais ou menos gente aqui ó ela já colocou o uniforme que ela tá indo pro paraíso lá pro paraíso onde tem esse remédio nós pra nós então depois de 60 anos a coisa que nós come é remédio 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 antigamente era né tudo nós curava na cachaça é porque era arnica é cachaça com uma rama dentro é não é tinha aquelas garrafas que tinha até cobra curtiam a cobra na garrafa e nós bebia curava tudo na cachaça agora não meu filho agora é rivotril é como é que chama cronazepânico essas coisas o júnior de santa luzia tava querendo os brasileiros com as temperaturas viu aí né tá aí já rodou me ajuda que foi quase uma hora que você tá nessa lenga lenga de 0800 divulga o número aí 0800 para os ouvintes novatos entrar no grupo e participar de 0800 para tirar essa dúvida aí me ajuda aí pascual então anote do paquetá anote aí o paquetá paquetá é uma ilha lá no rio de janeiro que fica lá no meio do barro ali da como é que chama é da baía de guanabara ali você passa se você conseguir vencer aquela barreira lá e até do outro lado 0800 0800 0800 0800 isso 494 0800 494 21 21 20 20 se você não conseguir avisa para nós que nós mandamos o convite do grupo também igual o Luiz Gonzaga o Luiz Gonzaga nós colocamos nele o convite ele entrou foi só colocar que ele entrou é o bom dia Pascoal bom dia para os ouvintes tudo o povo está levando o celular também na hora de tomar banho é porque tem celular já a prova d'água é o reboque o reboque que está falando o cuba livre é o reboque é tem 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 a prova d'água gente eu não acredito que alguém tenha apachorra vamos dizer assim apachorra de levar um telefone celular para debaixo do chuveiro não não acredito não acredito ele ele é a prova d'água porque de repente ele pode cair no vaso é é você pode deixar ele cair no barco numa poça d'água e tal não é para entrar debaixo do chuveiro não nossa senhora é isso ô birosca pasqual só umas lubringuinhas que residem em mim que 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 tem as lombrigas não sei é é o que elas estão fazendo com você aí alexa bom dia bom dia você pode pensar se ele é longo ou curto demais mas uma coisa é festa ele dura 24 horas entre uma meia noite e outra por sorte na terra em outros mundos é bem diferente se quiser me pergunte quanto tempo dura um dia em Marte alexa quanto tempo dura um dia em Marte um dia solar em Marte se valha um dia e uma hora na terra só achei que era mais um dia e uma hora ou seja 25 horas é em Marte é 25 horas eu assisti aquele filme você viu aquele filme do cara perdido lá em Marte é muito bom o final do filme a gente tem que trucar mas um filme bom se você não der um truco nele em algum ponto o filme não é bom né é um bom filme tem que tomar um truco e assim se o filme for muito bom tem que tomar um 6 também logo depois você prepara um zap um set de copa porque você vai ter que jogar na mesa porque o filme aquele perdido em Marte o cara foi deixado pra trás lá o povo veio embora e tal já viu é que ele explode lá o lugar que ele tá que negócio todo pois é velho ele falava um dia ele marcando lá os dias de Marte é uma é 25 horas Marte só que decepção Godiégio que decepção o Wagner Costa bom dia Pascoal aqui você falou em Arca de Noé aí lembrei do Ornitorrinco ó grua aqui é o seu amigo aqui com o Ornitorrinco de novo aí é grua não torão ó torão ó torão aqui ó é amigo seu esse esse sujeito aí ó Ornitorrinco ah vem ele com o Ornitorrinco outra vez ah não pelo amor de Deus tenha santa paciência esse esse Ornitorrinco já tomou tempo demais da outra vez não ô ô ô torão dá uma ligadinha pra ele aí fala pra ele o seu bicho aqui presta atenção no serviço não é assim também não tá doido tem dó dos ouvintes do Pascoal você tá no meio também torão você é ouvinte também fala com ele vai ter dó de nós tá doido lá vem ele com o Ornitorrinco outra vez pelo amor de Deus não ai gente mas essa essa música aí aquela o cara no boteco que deixa eu botar aqui o botar ela aqui no começo no kill aqui quer ver eu te estourei aí o cara ele fala torão ô gente aquilo é bom demais né não ele tá ali em pézinho esperando pra começar a cantar eu te torei ele não conta até três pra apelar ele apela na primeira ele apela de primeira mandou logo mandou logo a pedra noventa noventa não teve conversa não meu filho é é muito bom aqui ó o torão o Gustavo Correia neto do seu minguado mandou aqui uma uma foto que ele tirou deve ser na na porta lá de um estabelecimento comercial chamado Tourão Grill o que você tem a ver com isso o que é que você anda escondendo de nós o que é que você anda escondendo de nós o o festejar lá é o espaço de evento lá em Araçai aqui não lá não ali em Araçai aqui em Araçai pertinho é porque tem Araçai e Araçuaí né qual que é a diferença a letra U muito legal gostei da sua resposta muito bom gostei gostei não eu vou vou mandar para você a mesma resposta do cara da do Aline aqui ó é é Torou o o o o o o o programazinho ruim esse o programa do Pascual do Pascual volta já Pascual na medida certa eu eu tô eu tô do jeito que eu tô tão tanto eu criei um grupo no WhatsApp que só tem eu aí eu ponho as coisas lá eu mesmo comento depois eu mesmo falo mal de mim mesmo e eu mesmo respondo e aí a liberdade que eu tenho de expressão e de debate é muito maior eu posso criticar eu posso afinar com a hora que eu quiser agora mesmo eu mandei um áudio dando uma lição de moral em mim valeu alegria tipo você tá pensando o que as coisas não é do jeito que você tá pensando não você tem que eu mesmo criticando aí eu nem respondi ainda eu vou demorar pra me ouvir aí depois que eu ouvir que eu vou comentar o que é que eu acho disso aí entendeu eu mesmo criei só tenho é bom demais você tá entendendo eu tenho total expressão pra falar o que eu quiser e a hora que eu não quiser falar eu não falo eu vou remover o desgrudo é esse aí esse é mais um que faz parte da nossa da nossa turma é não mas tem mais aqui ó a turma de nós os doidos tem mais alô alô pois não a Ivone é ela mesmo é quem tá falando engraçado ligaram pra cá eu tô atendendo o telefone que tocou como é seu nome Ivone Ivone o meu também é Ivone deve ser algum engano senhora a senhora que ligou não não liguei estão ligando pra mim eu tô atendendo esse telefone tá enganado é deve estar mesmo meu telefone tocou olhei na bina o seu número de onde é é residência uma casa de residência exatamente deve ser algum defeito da telespe deve ser mesmo deve ser alguma coisa de engano porque não com certeza engano sim deve ser algum defeito é defeito mesmo deve ser defeito mesmo é defeito deve ser defeito deve ser algum defeito é é deve ser defeito que toca aqui senhora entendeu quando toca aqui eu atendo entendeu porque tá tocando aqui que eu tô atendendo não aqui que ligaram aqui então é defeito só Jesus na causa obrigado meu Deus eu não tô sozinho não tem muita gente muita tem muito tem muito que 3 graus 3 graus com máxima de 18 prevista mas agora o Paulo fala aqui para nós qual que é a sensação térmica é não não é esse negócio de temperatura a temperatura oficial não funciona não. Ah, não funciona não. O cara fala a temperatura oficial e depois fala, mas a sensação térmica é de oito. Ué, então é oito. Não. Ah, a temperatura neste momento é de seis graus, mas até a sensação térmica é de três. Se eu tô sentindo três, então é três, ué. Cê pode dizer. Como é que cê tá sentindo três e é seis? Não. Se você sente três, é porque é três. Como é que cê sente? É, 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 é. A temperatura é dez, mas a sensação térmica é de vinte. Ah, ajuda aí, ué. Ajuda aí. Não. Ô, aqui ó, lá, lá em Miguel Pereira, Miguel Pereira, o André, Miguel Pereira no Rio de Janeiro. É, Pascoal, bom dia. Tá frio demais aqui, nove graus em Miguel Pereira no Rio de Janeiro. Ah, o César Maia, César Maia, César Maia. Cê vê o tanto que aquilo ali é novo, né? César Maia foi prefeito do Rio, foi o quê? Década de noventa, não foi? É, o cara, aquele é tão novo que o César Maia ainda era prefeito do Rio. Ô, César Maia já declarou Olimpíadas de inverno com nove graus do Rio de Janeiro e Miguel Pereira. É, o pessoal já vai surfar no meio do gelo, vai ter aquele, como é que chama aquele joguinho, aquele jogo que a gente joga na neve, polo? É, tem polo e tem aquele outro que aqui, pô, veste aqui um monte de roupa e dá uma porrada em tudo. Pô, gente, aqui o jogo deve ser bom pra você descarregar a raiva. Sabe, aqui não é bem polo, não. Como é que é aquele outro? É, que sai escorregando na quadra de gelo. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Escreve aí, escreve aí, escreve aí. Como é que é o nome do jogo, jogo, gente? É, não é o, não é, não é polo, não, é o outro. Você, hein? É, aí você, o sujeito tá com aquelas roupas e tal, você vai lá, hóquei, isso, meu, o Wagner Costa lembrou que o, o hóquei, você vai lá, dá pancada nos outros, joga o cara pra fora da quadra, bate nele com o taco, dá chute, dá murro. É, ô, aquilo é bom demais, ô, aquilo é bom demais. Ô, você descarrega, ó, os traumas, tudo ali, tudo que te xingaram a vida inteira, você já descarrega os traumas, tudo ali, logo de uma vez, não tem desse negócio não. É, beleza. Ô, aqui é o Luciano Trindade, de Divinópolis, mandando um bom dia, velho. Escuta aí primeiro, depois, é, então, já que você mesmo já falou pra escutar primeiro, deixa aí. Gente, até agora eu não falei o, hoje é dia de quê? Até agora. Era pra falar cinco horas da manhã, já tá dando quase sete. O, o Torão falou que esse, esse, esse Torão que o fotografou deve ser um primo distante, primo rico, porque ele não é primo rico, não, ele é primo pobre. É, ele vai, vai assistir jogo lá na Zarábia, né? É, ele é, ele é o primo pobre e vai assistir jogo lá na Zarábia, ele vai acompanhar a seleção brasileira na Zarábia, lá naquele, naquele lugar lá, que tem aqueles prédiozão daquele tamanho. É, pois é, eu te torei. Todo mundo já viu isso, né? Todo mundo já viu, até o Cabuloso já viu o, eu te torei aqui, ó, o rapaz. O, o, o Grua também mandou, ó. O, o Grua também mandou, ó. O, o, o Grua também mandou aqui, ó. Eu já te torei, ó. O, o Gelobeba, ó, o Gelobeba, ó, o Gelobeba, ele tem que ser do contra aqui. Aqui tá um calor que só, calor que só. Ah, ó, Ó, Pascoal. É, 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 igual que, cara, você, é, você vê aí, você vem cá, é, porque, aqui tá um calor que só cá. Só cá. Só cá que tá assim, é, é, Cê dizia, cê devia vir cá, é, é, isso aqui, aqui tá um calor que só cá. Ah, meu Deus. Ô, ó, ah, fala, Michelão, fala, 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 fala. Hã, Pascoal. O quê? Ah, o, o... eu saí aqui fora agora, tá até quente aqui, tá fazendo calor aqui em Itaú hoje, tá melhor do que a Holanda, nada frio aqui hoje não, tá bem bom, se a da puta do que é carro, viu, estragou, só tem que ir a pé, ódio, não pode falar nada mesmo, é que você tá reclamando, por quê? Por que ele tá sentindo calor? Tá indo trabalhar a pé, o carro estragou, tá indo trabalhar a pé, que filho de uma égua, que carro estragou, ó, meu Deus, o Beto Dakar mandou aqui o rugby, não, não é o rugby não, o rugby é aquele que, indiano que gosta bastante de rugby, né, é, não, é o hockey mesmo, é o hockey, o hockey, o hockey, o hockey, o Zé Maria Canarinho, hoje é dia 13, ainda bem que é terça-feira, né, é, dia 13, sexta-feira, é que não, não fica bom não, é, muito bom, deixa eu ver o Paulo Fraga aqui, é o Paulo Fraga, como é que tá as coisas aí, é, os esportes no gelo são, biátolo, boss bled, o que é isso de boss bled, alguém joga boss bled no gelo? Se alguém jogar um boss bled no gelo, eu não ponho o pé lá de jeito nenhum, como é que é, bobsled, ah não, é bobsled, bobsled, biátolo, não é biato não, biato aqui, cara, que fica no convento, biátolo, é, skeleton, bobsled, curling, bicho, não é nome de esporte não, curling, curling é nome de tempero, ah, eu fui fazer um frango essa semana, encher de curling, só pode ser, hockey no gelo, é, tem hockey fora do gelo? Ah, hockey no gelo, se não tiver gelo não tem hockey, não, diferente do hockey, é, luji, patinação, patinação artística, patinação de velocidade, pista curta, esqui, não, esse aí, esse aí é o que eu já, já tenho, é, alpino, cross country, cross country, salto de esqui, é, combinado nórdico, esqui freestyle, snowboard, caraca, o pessoal faz isso tudo no gelo? Bicho, eu no gelo não sai nem na porta, e eu esquino e ligado, não, não, fala que tem gelo, não sai nem na porta, se eu tiver num lugar gelado, eu não, aliás, não sai não, eu nem abro a porta, eu nem abro a porta, pra não pegar o vento, ah, aqui, ó, 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 Zé Maria, as ideias de Zé Maria, e jogar bolinha de, de, de neve nos outros, ah, vá aqui, você vai jogar as bolas nos outros, vai jogar de neve, ah, ah, te falar uma verdade, viu, meu Deus do céu, o indiano gosta de críquete, não, quem gosta de críquete é quem fuma, é o isqueiro, o Michelin deve estar na fornalha do Nabucodonosor, não é possível, pra ele estar sentindo calor desse jeito, esse é o Silvio lá de Betinho, ah, meu Deus do céu, jogar bolinha de gelo, né, boneco de gelo, aqui, ó, já tá terminando aqui, já tá terminando, tem que tocar, tem que cumprir uma tabela aqui ainda, pra terminar, deixa eu ver aqui, ó, um passarinho, quem que foi que mandou isso aqui? deixa eu ver quem que mandou, o João Serra, um passarinho, parece uma andorinha, é, deitada num cacho de banana, um cacho de banana aqui, bem grande, ela bem acomodada ali no meio das bananas verdes, a banana tá verde, e a andorinha, parece uma andorinha, eu acho que é a andorinha, deitadinha ali, acomodada ali, uma beleza, oh, vida boa, hein, Olá, Pascualito, bom dia, falei, Frederico aqui, de São Joaquim de Bica, com a atividade, meu chegado, vamos, abençoar o seu dia aí, todos os ouvintes, amém, restante da semana aí, vamos que vamos, vamos embora, Pascualito, que é? é, tô te escutando aqui no carro aqui, meu camarada, você falando aí, de jogo de dar porrada, na minha época de infância aí, também tinha um jogo de dar porrada, Pascual, a gente brincava com a bola, é, eu chamava de, meio quilo, meio quilo? meio quilo de açougue, meio quilo? se pegasse, você fazia ali, uma driblinha, todo mundo, uma dribla ali, descontrolada ali, com a bola, um grila com a bola, e você ia chutando o seu colega, se pegasse do joelho pra cima, meu amigo, tinha um pique pro cara correr, um pique aí, com 50 metros pro cara correr, encostar no pique, meu amigo, enquanto ele encostasse no pique, a porrada cumpria, mas comia solta em cima desse camarada, era igual o corredor polonês, ô Pascual, na escola, eu via se quebrar um braço de um colega meu, de tanta pancada, que é isso, não, aí não, aí não, aí não, aí virou, aí virou, aí virou violência, não dá não, aí, o bom enquanto tá na brincadeira, aí já, o povo exagerou, o povo exagerou, aqui ó, só pra terminar os últimos arrecaditos aqui, pra não ficar devendo, o Antônio Marcos, fala aí Antônio Marcos, você estava olhando o rapaz de camiseta aí de novo, Antônio Marcos? Pascual, será que o mexerando tá na beira do fogão, ou na beira da lareda aí, porque aqui nós valemos uma sensação térmica de 5, 6 graus, tá doendo até a mão, viu Pascual? Ó, tá vendo? Não viu camarada de camiseta hoje não, hoje não, tem dois amigos nossos aí, que trabalham com nós lá, que anda sem brusa, não gosta de carregar a brusa não, um mora em Ria Cima, que é bem mais frio, outro mora na Olibicala também, que é bem frio, é os famosos valentão, né? É, tem que ser mais do que valentão, por exemplo, o Torão que falou que com gelo, ele só faz caipirinha, você sair no gelo, não tá fora, não tem conversa, nem comigo também tem conversa não, gelo, eu nem vou lá fora olhar, não vou nem lá fora olhar, nem, sem chance, sem chance, é, eu não falei o, as efemérides de hoje, acabou ficando sem as efemérides, hoje é dia de quem, deixa eu ver aqui rapidinho, é só o, a data principal, hoje é dia do economista, dos encarcerados, e dia mundial dos canhotos, é, o Alfred Hitchcock faria aniversário hoje, e o cantor Beto Guedes, faz aniversário hoje, o resto não interessa não, vamos embora, porque já tá na hora, segue o baile, segue o baile, aumenta no Pascoal, Pascoal, programa do Pascoal, Pascoal, programa do Pascoal, do Pascoal, helbog, . . . Obrigado.